Olá, irmãos, a paz de Jesus, amor de Maria esteja com todos. Hoje é domingo, dia 27 de outubro de 2024. Nós vamos fazer a reflexão do evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Uma passagem bastante conhecida, a cura do cego de Jericó. E vai nos dizer a palavra que Jesus sai junto com seus discípulos e uma grande multidão acompanhava. Jesus saia ali de Jericó. E esse cego estaria à beira do caminho, sentado, mendigando, pedindo esmono. Ele ouve, aquela multidão ouve, que é Jesus que está passando ali. E aí ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão que está ali, as pessoas que estão próximas dele, pede para que ele se cale. Cale-se, é o Senhor que passa, que tenta impedir ele de falar. Mas a palavra vai dizer que ele gritava mais alto ainda, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus ouve, manda chamar aquele cego. E diante dele, Jesus cura aquele cego. Jesus vai fazer uma pergunta, ele dizia, o que queres que eu te faça? Ele respondeu, mestre, que eu veja. Jesus vai dizer, vai, a tua fé te curou. Ele recuperou a vista e começou a seguir Jesus. Irmãos, o que nós temos que entender no contexto de toda essa passagem? O que isso vem nos ensinar no dia de hoje? Aquele cego, e naquela cultura judaica, naquela época, as pessoas com alguma deficiência, elas eram excluídas da sociedade. Eram tidas, eles associavam alguma doença, alguma deficiência, com um pecado ou com alguma maldição. Ou seja, uma pessoa que era desprovida da graça de Deus. Uma pessoa impura, uma pessoa amaldiçoada. Então, essas pessoas eram marginalizadas, eram colocadas de lado. Então, esse cego sofria com a sua deficiência, mas muito mais do que com a deficiência. Ele sofria com a rejeição, com a indiferença das pessoas, com a exclusão da sociedade. Só que ele tinha ouvido falar de Jesus, do que Jesus vinha realizando. E quando ele ouve o que Jesus está passando, ele começa a gritar. Veja que interessante, as pessoas tentam fazer com que eles se caem. E aí, irmãos, é importante entender o que isso vem ensinar para nós. Primeiro, esse cego representa todos nós, quando nós estamos longe do Senhor. Somos cegos porque não conseguimos enxergar as realidades com a luz da fé. Olhamos com um olhar puramente humano. E somos mendigos quando nós nos contentamos com as esmolas que o mundo nos dá. Deus tem muito mais a nos oferecer, mas nós nos contentamos com os prazeres momentâneos, com aquilo que o mundo nos oferece. Então, ele representa cada um de nós. Depois, irmãos, veja bem que as pessoas tentam fazer com que eles se caem. Quando nós queremos estar diante do Senhor, viver uma vida na presença do Senhor, muitas vozes se levantarão para tentar nos impedir. Isso não pode ser barreira para nós. Vai dizer que ele começa a gritar ainda mais alto, até que Jesus o ouve. Por isso é importante o nosso clamor. E ele faz uma oração simples. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É preciso clamar, irmãos, e ser insistentes no clamor da oração. E Jesus vai nos ouvir também. Jesus, quando ouve, pede para que coloquem ele, tragam ele na presença. Jesus faz uma pergunta. O que queres que eu te faça? Parece irônico isso, né, irmãos? Mas não, Deus, na verdade, naquele momento, está inserindo, devolvendo a dignidade àquela pessoa. Ou seja, pede o que você quer que eu te faça. Ou seja, dando uma importância a ele que ele já não tinha, né, da sociedade. E ele vai dizer, mestre, que eu o veja. E Jesus vê, né, o vejo, conhece a fé do coração, vai dizer, vai, a tua fé te curou. E aí, muito importante, irmãos, naquele mesmo instante ele se levanta curado e passa a seguir Jesus. O encontro com o Senhor verdadeiro faz com que nós deixemos a vida velha e passemos a seguir Jesus numa nova vida. Veja que ele larga até a capa para trás, que era toda a sua segurança, que era a sua proteção nas noites e também onde ele estendia para receber as moedas. Ele larga para trás, é sinal, né, de largar uma vida velha e começar a seguir uma vida nova em Jesus. E outra coisa muito importante, não pode deixar, né, passar batido isso. A oração desse cego é uma profissão de fé. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Quando ele declara, filho de Davi, ele declara que Jesus é o Messias. Ou seja, que muitos daqueles que o seguiam não reconheciam Jesus como Messias. Aquele cego, naquela sua oração, ele professa a fé, reconhecendo Jesus como o Messias, o Salvador. Irmãos, que possamos aprender com essa passagem, não apenas seguir Jesus com o nosso corpo físico, mas com o coração. Muitos que seguiam ali não acreditavam que Jesus era o Messias. E aquele cego, na sua oração, declarou Jesus como o Salvador, o Messias. Possamos nos abrir aos olhos da fé, irmãos. Podemos estar enxergando com os olhos físicos, mas estarmos cegos espiritualmente. Entregar o nosso coração a Jesus e segui-lo verdadeiramente. Um santo e abençoado domingo a você. Uma semana abençoada a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.